E olha só gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, o diretor tá dizendo que tá achatado o negócio aqui, olha Moisés, corre aqui Moisés, pra dar uma levantada nessa raiz. Vou falar em Moisés, eu quero mandar um beijo muito especial pra Sandra, a nossa cabeleireira, que tá conosco todos os dias, mas está de férias desde segunda-feira e hoje é aniversário dela, Sandroca, cabeleireira e maquiadora. Um beijo pra você, que era seu desplogio pra você. Quando você chegar aqui, vai ter um monte de cotonete te esperando, não se preocupa não, o cotonete é contigo mesmo. E um beijo pro Moisés, que tá lá no nosso camarinho, com NHO mesmo, nosso camarinho, arrumando a gente por esse um mês. Obrigada Moisés e um grande beijo pra Sandroca, aproveita as tuas férias, hein Sandroca. Olha só gente, você que tá acompanhando o programa da Comidade sabe que pode mandar sua mensagem, pode mandar seu vídeo pelo nosso 991537959. É o nosso WhatsApp ligado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nosso telefone também tá ligado com você, hein? 3307-3951 e 3307-3952. Por esse número, você participa do Agora Premiado? É, que nesse mês aí, nessas duas primeiras semanas do mês de agosto, tá muito especial em comemoração ao Dia dos Pais. Então você que tá aí do outro lado também faz denúncia no nosso 3307-3951 e 3307-3952. Fica ligado porque o programa hoje tá recheado de coisas boas e principalmente participação do nosso telespectador. Como é que você participa? Mandando vídeos. E hoje nós resolvemos fazer diferente. Nós vamos mostrar vários vídeos. Você vai conferir vários vídeos que foram enviados pelo nosso WhatsApp durante todo esse tempo aí, desde quando o pessoal começou a mandar vídeo. E são várias crianças, muita gente. E hoje a gente também vai mostrar o resultado. Vai ter? Tem isso aqui mesmo? Não, né? Você quer história, né? Essa segunda parte aqui do Samba na Laje? Vai mostrar daqui a pouco? Olha aí, vai ter resultado também da promoção do Samba na Laje. Você que acompanhou na semana passada o Samba na Laje, que veio aqui no programa, pode conferir que ele lançou uma promoção no Facebook dele. A gente vai trazer o resultado hoje. Mas primeiro a gente vai falar dos vídeos. Você que ficou enviando os seus vídeos, as crianças, os adultos, os adolescentes, sempre pedindo beijo pros familiares, mandando beijo pra gente. Vamos acompanhar como é que tá aí essa coletânea. Uma coletânea de amor, uma coletânea de fidelidade, uma coletânea dos telespectadores do programa agora. Roda aí. Vamos dar um beijo pras zumbidas palmares. Um beijo. É o seu programa. Meu nome é João. Tchau. Oi, eu vou te dar um beijo. Você está se empadando agora, agora. Eu vou te dar um beijo muito. Oi, Sala de Marcos. Eu mando um beijo pra você e eu gosto muito de você, sabia? Dá um beijo pra nossa Sala de Marcos. Oh, meu Deus. Viu o beijo peixinho dele, como é que é? Muito show. Vou mandar um beijo peixinho, coração explode. Pra todos vocês que assistem o programa Que são fiéis E a forma que a gente tem de mostrar essa fidelidade Pra vocês É trazer, mostrar os vídeos Pra vocês que estão aí do outro lado Josinho, nosso Josemar hoje Josemar hoje você tá com a costa desse tamanho, né meu filho? Tu nem veio bater minha foto, né Josemar? Vou brigar contigo também Tá todo mundo brigando contigo Depois tu consegue os nomes das pessoas, tá Jo? Pra gente mandar um beijo pra todo mundo Ô meu Deus do céu Vamos pra agora premiar, diretor? Posso ir pra lá, pra agora premiado? Ah, o resultado do samba, samba na laje Que foi na sexta-feira Ele lançou uma promoção no Facebook dele E mandou ontem pra gente E ele mandou ontem pra gente Tá uma onda aqui dentro hoje Suíte tá tenso, gente Suíte tá tenso hoje, viu? No programa da comunidade Tá tenso, o negócio tá tenso E a gente vai fazer, olha só, a gente vai mostrar o resultado Cadê o resultado? Coloca aí pra mim o resultado Da promoção samba na laje Você que mandou sua foto E fez aí a sua selfie É o Saulo Rodrigues O Enison Santos Mara Maravilha ganhou também A Mara? Vamos colocar aí Vamos roda aqui pra mim, vai Esse é o Saulo Rodrigues E olhando lá, né? Tinha que bater uma foto com o grupo cantando No momento Não precisa ficar olhando, tá, Saulo? Esse aqui é o Enison Dizendo que quer participar E a Mara Maravilha Cadê a Mara Maravilha? Mara Maravilha Mais uma pra garantir Olha aí Gente É a Mara Maravilha Loura Não é a Mara Maravilha Morena Eles tem que vir aqui, né? Diretor buscar Vai entrar em contato com o Berto Manda uma mensagem lá no Facebook Entre em contato com o Berto Senão a gente vai deixar o telefone pra você Que tá aí do outro lado Vem comigo aqui, Carlinhos Pode mandar mensagem no Facebook E são os três vencedores, tá? A gente só tá prestando contas pra você Que tá aí do outro lado E esse mês de agosto É um mês especial Mês dos pais E nós temos uma premiação especial Pro Agora Premiado Você do Agora Premiado Pode ganhar uma super Indumentária Uma roupa Toda nova Porque é um mês Porque tem muita gente que esquece O diretor tá perguntando de mim Por que a gente fala Mês dos pais Se é na segunda semana Porque é o segundo domingo Porque tem muita gente que esquece De comprar o prêmio no domingo E compra depois No final do mês Entendeu? E você que tá mandando sua foto Com seu paizão Uma foto super criativa Pode ganhar O quê? Repita! É Esquece de comprar o presente no domingo E compra só depois Mas para os não esquecidos Que são os telespectadores Do programa da comunidade Você pode ganhar O outro tá dizendo Que vai mandar dinheiro pro dele Você pode ganhar Uma super produção da Reverso Tem VT da Reverso, diretor? Roda aí o VT da Reverso Tendência O seu jeito reverso de ser Um grande beijo Para a Lene Nascimento Que é organizadora Dona proprietária Vendedora O olho do dono aqui em Gordo Gado Lá da Reverso Lene Porque o pessoal da família Nascimento Todo é gente de primeira linha Igual a Carol Nascimento Lá da Carol Beauty Center Que também é Nascimento A Carol que é especialista em loiras Você que ia ficar loura Mas aquele louro fino Tá gente? Não é aquele louro laranja não Tá? Você tá acompanhando aí O kit da Reverso Olha Que também é outra premiação São duas premiações É diretor Isso aqui a gente vai resolver Como é que a gente vai fazer aqui Porque lá na Reverso Você também pode comprar o kit pronto Você que não sabe bem O que dá para o seu pai Deixa que a Lene organiza para você Então a Lene organizou vários kits Uma calça Uma camisa E um kitzinho de caneta Chaveiro E um porta cartões Para o seu pai Ficar aí ó Bonitão para ir trabalhar Tem o kit da Reverso E tem outras roupas masculinas lá também Só procurar a Lene Nascimento Que sabe que Nascimento É a família de primeira linha Linhagem Olha Linhagem real Uma coisa assim Organizada Tá? E aí você pode procurar a Lene Que a Lene tá lá Se quiser procurar o diretor de televisão Também tá aqui O Ivan Nascimento Que também é Nascimento E que é ó Fino Fino Além de ser carne de pescoço Agora ele tá fino Minha gente Tá uma morsalidade Tá mais magro do que eu Larga essa foto no vídeo Joga a foto aí Josemar tá procurando Tá lá no meu Facebook Josemar Joga essa foto Quem te viu Quem te vê Ivanildo Nascimento Ivanildo Oliveira Super Fit Sálvia É uma maçã dessa só por semana Tá? De fruta Ele tá comendo hoje Olha aí ó Cadê o pescoço? Não tem mais nem carne de pescoço João Pra eu dizer Antigamente quando o pescoço dele Tava tá Desse tamanho Eu ainda dizia que ele era carne de pescoço Agora ele não é Porque ele não tem mais pescoço Tá só queixo Eu vou dizer que ele é carne de queixo Agora é pele de pescoço Ele só é pele de pescoço Minha gente Beijo pra Sálvia Belota E pro Marcelo Belota Marcelo por causa do projeto Manaus Mais Saudável Que botou esse negócio aí A Bárbara Kelly Um grande beijo pra Bárbara O Abner Que é o treinador do Ivan Nascimento E o Nando Toda a equipe O Nando Nascimento Que não se dobra Porque o Ivan é brabo Só que pra gente aqui Ele é chefe A gente é subornado A gente não pode dizer nada Mas quando o Ivaninho Do Nascimento Chega lá E quer botar a banca em cima do Nando Sabe o que o Nando diz pra ele? Vou dizer aqui no Rui Hum Tu é cheio de querer né? É o Abner que diz isso? O Nando é de Hum Tu é cheio de querer né Ivan? Tu é cheio de querer Aqui não tem querer não Aqui tem o meu querer Faça E ele faz E o Abner também Ele faz Olha eu sou expressionada com isso 42 é a calça dele Ele nem tem trabalho pra tirar pra Patrícia Quando ele chega em casa Ele já tira assim Aí a Patrícia diz Amor mas eu que ia tirar Não amor já tirei rápido Porque tá até folgada Eu não ia mentir Vou te contar olha Diga o que repita Diga aí Ricardo O que repita O que? Repita 42 Isso aí é fácil Vamos lá voltar aqui E ainda quer perder mais 15 Meu Deus do céu Eu nem conto pra vocês Que o do Emi Não vou falar do Emi não Porque eu tô torcendo o Ivan Mas o Emi também emagreceu Que só teve As calças dele não tão mais nem servindo Deve pegar a calça Precisa da mulher dele Pra poder trabalhar Deixa pra lá Olha gente Vamos falar do nosso agora premiado agora Segunda parte do nosso agora premiado Que é a Carol Beauty Center Que é a Carol Nascimento também Porque o seu pai Além de ganhar uma super roupa Bem show de bola Lá da Reverso Produção Lei de Nascimento Vai arrumar também o cabelo Fazer a unha Dar uma limpeza geral Vai ficar olha Tinindo Vai trocar tudo Vai arrumar a lataria Vai ficar show de bola Lá na Carol Beauty Center Roda o VT Salão de beleza Carol Beauty Center Onde você transforma o seu visual Trabalhamos com serviços de cabelos em geral Feminino e masculino Manicure e pedicure Designers de sobrancelhas Maquiagem e muito mais Aceitamos todos os cartões de crédito Uma equipe capacitada espera por você Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Conjunto João Bosco São José Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 E 3343009 E que também é Carol Nascimento Olha a coincidência Ninguém é da mesma família não Viu minha gente? Tem a Lane Nascimento da Reverso E tem a Carol Nascimento Lá da Carol Beauty Center E também tem o nosso Ivan Nascimento Então olha é muito fácil você participar Você vai continuar mandando suas fotos Na sexta-feira A gente vai dizer qual foi a foto mais criativa A foto mais legal E vai ganhar os dois prêmios Vai ganhar um Vale Reverso Um Vale Presente da Reverso E um Vale Presente da Carol Beauty Center E ainda tem um prêmio extra Que a gente vai inventar ainda a surpresinha Que é esse aqui E a gente ainda vai inventar como é que vai dar Esse aqui também vai para o mesmo foto? Não A gente vai tipo falar outra foto A gente vai ver o que a gente vai fazer ainda Mas além desses dois Vale Compras e Vale Presente Que nós temos aqui Em mãos Nós ainda temos esse super kit aqui Para o seu paisão Show de bola E tem um monte de fotos chegando Vamos separar depois as fotos só dos pais né Ivan Para a gente mostrar aqui no programa da comunidade Joga aí para mim Foto com estrelinha Olha ali o paisão bebendo Esse é pai também? Olha esse aí está legal I love my daddy Isso aqui é uma foto criativa Foto criativa também Aquela foto de ontem que estava com a luva Com a luva de procedimento Lua de plástico na cabeça também Olha aí Tem que ser foto criativa minha gente Foto criativa Não é só foto assim Um do lado de um do outro não Vai ganhar foto mais criativa Então olha essa foto Olha que show essa foto Um panda Um pandão e um pandinha Muito legal Olha aí E isso é foto que a gente está dizendo Olha essa foto de tadinha do palhaço Muito show E a gente vai escolher a foto mais criativa Que vai ganhar os dois vale compras Da Reverso e da Carol do Centro Vamos lá você que está aí preocupado em saber o que tem no programa de hoje Você que está querendo saber o que nós preparamos hoje para você A gente vai trazer para você os destaques do nosso programa da comunidade Adolescente é encontrado morto na casa dele E a polícia suspeita de latrocínio Uma tragédia O menino tem 14 Tinha 14 anos A família estava Ele estudava Trabalhava Perdeu o contato com a família E a família acabou entrando na casa Pulou o muro e descobriu que ele estava morto Sumiu o celular E a televisão E a polícia suspeita de latrocínio É destaque no programa da comunidade de hoje A gente também traz A despedida dos Jogos Olímpicos aqui na capital O último jogo foi ontem Acabou em 0 a 0 Quase 40 mil pessoas foram assistir o jogo entre Brasil e África do Sul Um espetáculo A arena só faltou o gol Para fechar com chave de ouro Porque quando faz um gol É uma festa danada Mas o Brasil Apesar de ter empatado com a África do Sul Em 0 a 0 Já está classificado para as quartas de final Que a gente vai trazer outras informações para você E tem mais A gente vai trazer denúncia da comunidade A área verde é invadida na zona norte da capital Moradores do Parque das Nações Já denunciaram o caso à prefeitura Mas até agora Até agora Nenhuma providência foi tomada E os moradores lá do Campo Salles estão reclamando Porque a gente já está vendo fogo alto ali Folha queimada É destruição Olha aí Isso é destruição E a área verde é uma área que é de preservação permanente Para todo mundo E é crime É bom que se diga É crime A gente tem que ter o nosso direito à propriedade Tem que ter a sua casa própria Sim Mas sem cometer crime E é crime ambiental Esse é mais um dos destaques do programa da comunidade Você que está aí do outro lado ligado conosco Se liga nos nossos telefones O programa agora Desta quarta-feira Já começou Vamos lá A gente traz pra você aí A Ronda Policial Já abre o programa com Ronda Policial Nesse programa da comunidade Fica ligado conosco A gente vai trazer destaque de polícia pra você Olha só Um adolescente de 14 anos Foi encontrado morto Na zona norte da capital Os detalhes Quem vai trazer pra você Que está acompanhando o programa da comunidade É a Sara Alencar Aqui na tela Diga Sara É isso mesmo O crime aconteceu aqui na rua 31 No Terra Nova 3 Segundo informações da 18ª SICOM Um adolescente de 14 anos Identificado como Edson Almeida Martins Foi encontrado morto dentro do quarto dessa casa Que pertence à família dele Ainda não é possível afirmar a causa da morte Mas a suspeita é de que ele tenha morrido Durante uma luta corporal Uma tesoura foi encontrada próximo ao corpo dele Ainda de acordo com a polícia Uma televisão e um celular foram roubados Por isso a suspeita é de latrocínio Edson morava sozinho E como estudava Passava o dia fora E só voltava à noite para dormir Por isso os familiares vieram até aqui à casa Pularam o muro E encontraram o corpo A casa não tinha sinais de arrombamento E os vizinhos não ouviram nenhum barulho suspeito Essa área é considerada vermelha E também como rota de fuga para os bandidos Eu volto com você ao estúdio Obrigada Sara Olha só gente Tem uma série de pormenores aí Que a polícia vai ter que levar em consideração Para poder investigar esse caso Primeiro deles Ele tinha 14 anos Mas morava sozinho numa casa 14 anos É um adolescente Ele tem paz Ele tem responsabilidade Então ele não podia morar sozinho Ele tem que ter um responsável Para tomar conta dos atos dele E ele ficava sozinho na casa Os parentes moravam do lado Os parentes já disseram Já anteciparam Dizendo que ele não tinha nenhum envolvimento Com o tráfico de drogas Era um menino que estudava Que trabalhava E aí se questiona Como é que essa pessoa Essa pessoa entrou na casa Não tinha sinais de arrombamento Acho que foi isso que a polícia disse A polícia disse que não tinha sinais de arrombamento Mas no corpo da criança Do adolescente Que já diz muito Havia sinais de luta corporal E nesse meio tempo Da luta corporal Que teve com o adolescente Ele acabou sendo Recebendo um golpe de arma branca No pescoço Que a gente ainda não sabe Se essa arma branca Foi uma tesoura Se foi uma faca Só se sabe que encontraram Uma tesoura no local E por causa disso Ele acabou vindo a falecer A polícia vai investigar Exatamente se a causa da morte Foi por causa do golpe de arma branca Ou se teve outro envolvimento Se teve outra coisa envolvida Na morte desse adolescente O fato é que causa estranheza Um adolescente morar numa casa Sozinho Por que eu digo que é estranho? Porque ele precisa do cuidado De pessoas adultas E responsáveis Para poder fiscalizar os atos dele Educar Ele pode estudar Pode trabalhar Mas a gente já tem A gente já velha Não sabe às vezes o que fazer Que decisões tomar Diante de dificuldades Imagina um menino de 14 anos Como é que ele vai tomar decisões Na vida dele? Sem o apoio E sem o respaldo De um adolescente De um adulto De alguém que responda por ele Então é meio estranho Os parentes moravam Uma outra casa E ele ficava nessa casa Que você estava acompanhando Das imagens Sozinho É estranho A polícia vai investigar Vai avaliar direito Se essa informação Vai bater Se a informação realmente é essa Que foi prestada Pelos familiares E principalmente Se ele morava nessa casa Sozinho O que ele fazia? Os familiares sabem? Com quem ele andava? Quem eram os amigos dele? Essas pessoas Que andavam com ele Eram pessoas de bem? Eram pessoas envolvidas Com problemas? E portanto ele tinha essa amizade E acabou que essa pessoa Trouxe outro problema para ele? Tem que se ver Caso a caso Toda vez que a polícia Investiga um crime A polícia não investiga só Ah, a pessoa morreu Foi o homicídio Quem foi o autor? Não Investiga a motivação do crime A motivação é imprescindível Para o juiz Quando for lá Julgar um crime Ver qual é a pena Que a pessoa vai receber Porque a gente já viu Muitas vezes aqui Que tem homicídios Que são por motivo fútil Ah, eu matei Porque ele quebrou um copo Isso é A pena é majorada Por causa dessa qualificadora É uma qualificadora Que a gente diz Porque foi um motivo fútil Nada justifica matar Uma pessoa por causa de um copo Quantas coisas A gente já não trouxe aqui Homicídios e morte Por causa de um capacete Por causa de uma moto Por causa de uma sandalhada Lembra que a gente trouxe lá De Parintins Que uma sandalhada Acabou na morte De uma estudante Universitária Que acabou pegando Na pessoa errada Então tudo isso A polícia investiga Para poder ver Qual é a periculosidade Do autor daquele crime E aqui não vai ser diferente Vai se chegar a uma conclusão Se realmente foi um latrocínio Se entraram na casa Em que esse menor estava Para roubá-lo Ou se levaram a televisão E o celular Para fazer de conta Que era um latrocínio A gente vê aí Olha, parentes Eu acho que deve ser a mãe Desmaiado aí Quando recebeu a notícia Perdeu os sentidos Sem acreditar No que estava acontecendo Todo mundo prestando Auxílio nesse momento de dor Porque realmente é um choque Um menino de 14 anos Ter a vida ceifada Dessa forma Perder a vida Dessa forma E ninguém sabe até agora O motivo Nem o porquê Se realmente foi latrocínio Ou se não foi latrocínio A gente acha Pela dor aí Pelo tamanho Da situação Que deve ser a mãe Do menino Essa pessoa Que estava aí Sem sentidos Acabou desmaiando Quando recebeu A notícia De que o filho Estava morto Infelizmente É isso que acontece Infelizmente Não se sabia Como é que a criança Como é que o adolescente estava Não se sabia Se ele estava sozinho Com quem que ele estava Se ele não estava sozinho E principalmente O que era Que ele estava fazendo Ninguém morava com ele É muito estranho gente A gente vê um menino De 14 anos Morando sozinho O menino de 14 anos Não tem condição Não tem condições De morar sozinho Não é porque ele não Sabe se cuidar Não, ele sabe se cuidar Mas ele não tem ainda Maturidade para escolher O que é certo O que é errado Para definir O que é bem E o que é mal O que é bom O que é ruim Então não dá Para a gente chegar A uma conclusão Do que afinal de contas Foi isso aí Mas a polícia vai investigar E a gente vai acompanhar o caso 11 horas e 21 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Fica ligado Manda foto para a gente 991537959 Daqui a pouco A gente também tem denúncia Da comunidade Os famigerados barrancos Lembram do barranco? A gente sempre fala aqui Barranco é área de risco Lá no Mau Azinho Tem um barranco Que corre o risco De desabar a qualquer momento E você ainda vai acompanhar Mestre edição Do programa da comunidade Não sai daí não A gente volta já já Música 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 Legenda Adriana Zanotto